Está oficialmente aberto o Núcleo de Atendimento ao Consumidor Superendividado, criado pelo PROCON de Pato Branco, o local visa auxiliar nas renegociações de dívidas de pessoas físicas, maiores de idade, que tenham a maior parte de sua renda comprometida por dívidas vencidas ou a vencer, com bancos, cartões de crédito, financeiras e empresas de varejo. O Núcleo de Atendimento ao Consumidor Superendividado, o NACS, ele foi criado a partir de uma lei federal. Essa lei foi sancionada no final do ano passado e, a partir desse ano, nós começamos a elaborar estudos para fazer a implantação do Núcleo aqui no PROCON de Pato Branco. Então, esse Núcleo vai atender aquele consumidor que não possui somente uma dívida, mas que ele possui um bloco de dívidas e que ele não está conseguindo mais, conseguindo acertar essas pendências. Então, o Núcleo vai conseguir fazer o atendimento em bloco, o consumidor chega e nos relata que ele possui até cinco dívidas e a gente vai buscar a renegociação delas todas juntas. O Núcleo, que trata de casos de consumidores em superendividamento, fica na sede do PROCON, na rua Araribóia, aqui em Pato Branco. A diretora explica que o local todo identificado atende de forma privada, oferecendo uma certa privacidade para o consumidor, que, nesses casos, muitas vezes sente vergonha de resolver o seu problema. E ela explica de que maneira que é feito, inclusive, o agendamento para este atendimento. O atendimento do PROCON, nesse período de recesso, de final de ano, a gente vai fazer por agendamento. Mas o atendimento do consumidor superendividado no Núcleo, ele vai ser exclusivamente por agendamento, não só nesse momento, mas durante todo o ano. Por quê? Para a gente conseguir preservar a identidade, a privacidade desse consumidor. Porque, geralmente, o consumidor que está numa situação de superendividamento, ele tem um certo receio, ele tem uma certa vergonha da situação em que ele se encontra. Então, ele vai ligar para a gente, ele vai agendar um horário e a gente vai fazer o atendimento numa sala privativa. A renegociação das dívidas será mediada pelo PROCON. Após a conversa com o consumidor, é que será feita a negociação com a empresa em questão. O PROCON, ele vai recepcionar o consumidor, ele vai fazer o atendimento em vários momentos. A gente vai traçar o perfil das dívidas do consumidor. A gente vai precisar obter dele informações como, por exemplo, qual é a sua renda fixa mensal para manutenção da sua família, quais são as dívidas que ele possui. Nessas dívidas não vão poder entrar dívidas fiscais, dívidas que possuem garantia como habitação, um financiamento de veículo, essas dívidas não entram, né? E aí, a partir disso, nós vamos fazer um trabalho de orientação desse consumidor e um planejamento das contas para, aí então, marcar uma audiência de conciliação com todas as empresas. De acordo com a diretora do PROCON, o núcleo dará também uma noção de qual é o índice de pessoas em Pato Branco que estão em situação de superendividamento. A gente não tem um perfil ainda do nosso município, justamente porque a gente não tinha um núcleo para atender esse consumidor. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir levantar essas informações.